Olá novamente, estamos aqui de novo para falar a segunda parte daquele nosso primeiro vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado, sobre como manter a sanidade psicológica nessa época de quarentena. Mantenha-se longe das notícias. Deve evitar ficar atrás de notícia o dia inteiro. É claro que você não pode se alienar. Uma vez ao dia, no final do dia, você vê um resumo do que aconteceu hoje e vai perceber que se você se lembrar do que tinha acontecido uma semana atrás, as mudanças, no geral, não foram muito grandes. Mantenha-se afastado das notícias ruins. Mantenha-se afastado de tensão, de angústia. Isso vai manter a sua sanidade psicológica. Você vai passar por esse período muito bem. No outro vídeo eu disse, a respeito de ler um livro, uma coisa equivalente a ler um livro é assistir um filme ou uma série, algo que você goste bastante. Cada um tem sua preferência. Mas mergulhar num filme, esses que a gente, quando sai do cinema, está feliz ou então animado. Não estou dizendo para ir ao cinema, assistir em casa. É esse tipo de filme que você tem que ver. Nenhum drama, nada assim com muita angústia, porque só vai piorar a nossa situação. Um filme leve, um filme que te levante a moral. Isso é muito importante. Se você tem um hobby, fora assistir filme, ver vídeos, etc., é hora de você praticá-lo. Tem gente que gosta de escrever, pintar, o que você quiser. Você tem tempo para isso. Uma coisa importante é você arrumar a sua casa. Mantê-la em ordem. Quanto mais as coisas fora do lugar vão se armazenando, mais aquilo vai te angustiando, te aprisionando. Deixe tudo em ordem. Arrume aquilo que faz tempo que você não arruma. Por exemplo, comece pelo seu guarda-roupa. Tire as roupas que você não usa mais. Já pode fazer uma doação também. Isso vai te deixar bem. Vai abrir espaço no seu guarda-roupa para coisa nova entrar. Isso é fundamental. Deixe tudo como se a vida estivesse normal, porque está normal. Meditação. Isso não é relacionado à religião. Não estou falando de coisas místicas. Estou falando de coisas científicas. A meditação traz uma clareza maior para tudo o que você está fazendo e vai fazer durante o dia. Então, logo pela manhã, antes de qualquer coisa, fique cinco minutos, dez minutos, o tempo que você achar em silêncio, parado, com os olhos fechados, mas atento, sem pensar em nada. Tem também muitos cursos de meditação que você pode se aprofundar nisso daí, mas faz um bem enorme para a nossa sensação durante o dia, para a nossa felicidade durante o dia. Eu espero que termine aqui essa série de vídeos e que logo a gente volte tudo ao normal. No entanto, se eu achar necessário, vou fazer mais alguns esclarecimentos para você. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe aquele like e a gente se vê no próximo. Muito obrigado.